A Samara, empresa responsável pelo abastecimento de água e esgoto em Arasatuba, deu detalhes de investimentos que serão feitos nos próximos três anos aqui na cidade. Este será o primeiro grande pacote de obras tocado pela empresa desde que foi vendida para um grupo coreano. Dentre as obras previstas para melhorar a qualidade no abastecimento de água e esgoto de Arasatuba estão a automatização da estação de tratamento de água da estação Tietê, a construção de um novo reservatório no bairro Ipanema, na zona norte, a setorização de todo o sistema de distribuição de água, além da reversão da bacia de esgoto da estação Maria Isabel, também na região norte da cidade. As obras mais importantes no caso do esgoto serão a reversão das lagoas de tratamento de Maria Isabel, que representam 15%, é bem representativo. Aquilo elimina um passivo ambiental. Aquele tipo de tratamento hoje não se faz mais. Então, ela vai ser toda revertida para a Etibaguaçu, que passa por um processo de modernização hoje, que também é um investimento pesado. Aquela Etibaguaçu não recebe investimentos há 17 anos. Então, tudo nela está sendo mudado. É como se você pegasse um carro antigo e mudasse motor, mudasse tudo. As obras devem ser realizadas durante os próximos três anos e foram anunciadas em tom de comemoração aos quatro anos de atividades da Samar. A construção, as obras, não é o nosso business. Nós sempre lançamos mão de parceiros, de empresas locais para fazer o serviço. Então, a nossa visão realmente é muito com foco na operação, cumprir as metas e que a população, que o município esteja bem servido e a população com um nível de atendimento satisfatório. Então, vamos para mostrar como é feito! Obrigado.